Fala galera, tudo tranquilo? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu pleno, tô aqui até pra agradecer mesmo a força de todos aí, a torcida, a Deus em primeiro lugar, pra quem passou um ano e meio sem conseguir correr mais que quatro minutos, teve as dores na terra, agora oito dias internado, uma semana fazendo hoje, amanhã né, mais uma semana ainda, uma semana depois eu já corri dez minutos, no domingo, consegui correr quinze, na segunda, consegui já hoje, acabei de correr vinte minutos, parece muito pouco, mas pra quem corria duas horas, três horas, fazer maratona, meia maratona, ainda tá conseguindo correr mais que quatro minutos, um pouco menos de dois quilômetros e meio, então é, satisfação, meu pleno não é tão comum, gosto muito de hipertrofiar, gosto mais de treinamentos, seróculos, gás calórico, alto, vou treinar mais quinze minutinhos aqui, acompanhe comigo aí galera, boa sorte pra vocês aí, tentem fazer o mesmo, um abraço. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não, não. O que é isso? 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 O que é isso?